Olá, meus queridinhos, vamos iniciar nossa aula, nossa aula hoje de ciências e matemática, então sejam bem-vindos à nossa aula de sexta-feira, ok? E aí eu peço que vocês peguem o livro de vocês aí e coloquem na página 76 do livro de ciências. E o nosso assunto de hoje, gente, é sobre a formação do solo, tá? A formação do solo. Aí você vai me perguntar, mas o que é o solo, professora? Gente, olha só, o solo é aquela camada aí mais superficial da crosta terrestre. No desenho de vocês, olha só, nós temos o que? Nós temos a Terra, o planeta Terra, e aí é a parte de dentro, gente, aí de dentro da Terra. No livro de vocês, vocês podem verificar, olha só. O núcleo, o núcleo é essa partezinha aqui, ó, menor, bem no meio, bem no centro da Terra. E aí nós temos o núcleo externo, e aí nós temos o que? A manta, o manto, na verdade, e a crosta terrestre, né? Então, aqui, olha só, a Terra, o planeta Terra, ele é dessa forma, é dividido em núcleo, manto e crosta, núcleo, manto e crosta terrestre. E hoje nós iremos estudar sobre a formação do solo, sobre o solo. Na verdade, nós iremos estudar também sobre a composição do solo e os tipos de solo. Se nós observarmos, né? Nós temos aí vários, vários tipos de solo, tá, gente? Então, vamos lá, olha só. O solo, ou a Terra, é a camada, o quê? A camada mais superficial da crosta terrestre. E ele constitui-se de quê? O que que eu encontro no solo, tá, gente? São fragmentos de rochas que sofreram transformações naturais por causa do vento, pelo calor e pelos outros agentes, outros agentes aí, tá, que nós podemos encontrar, que nós encontramos, tá? Para a formação do solo, a formação do solo, a gente leva aí muitos anos, né? Milhares de anos também. Então, vamos lá. Deixa eu só passar aqui, ó. Aqui, ó, imagem de solo, tá? Para que que nós usamos, para que que serve. Então, olha só. Essas rochas, elas fragmentaram-se, quebram, na verdade. Quando nós falamos em fragmentos, nós estamos falando de pequenos pedaços. Então, elas quebraram-se em pedaços aí cada vez menores, até formar pequenos grãos, tá? Pequenos grãos soltos, como a areia. Se você pegar a areia, você colocar aí na sua mão, você vai verificar que a areia, ela é pequenos grãos. A formação dela é de pequenos grãos. Aí, vocês vão já entender o que que eu acabei de falar, tá, gente? Olha só. Aqui, olha só. Aqui é a rocha, tá? E aí, ela começa o quê? Ela começa a se fragmentar, começa a quebrar. E no final, olha só, aqui já é um solo maduro. Já é a parte onde já está formado. Olha, onde ela é rica em humus. E aí, já faz parte da composição do solo. Olha só, para que o solo se forme como nós conhecemos, são necessários aí somente, assim, os milhões de anos. Entendeu? É coisinha pouca. Quase assim, nós não conseguimos perceber. Entendeu? É só aí milhões de anos. Então, gente, o que acontece? Olha só. Aqui, olha só. Então, aí é quando nós falamos, ó, camada rica em humus. Aí, nós já sabemos, tá? Que para que o solo se forme, aí nós, para que, como nós conhecemos, já, como nós estamos aqui, pisamos no solo, encontramos. São, foram necessários aí somente alguns milhões de anos, só alguns milhões, tá? Para nós conhecermos o solo. Então, gente, vocês coloquem já aí na página 77. E aí, nós iremos falar, saber sobre a composição do solo. O que que quer dizer? O que que tem no solo? Pô, eu já sei como ele foi formado. Ele foi formado aí através de rochas, que elas fragmentam, tornam-se em pequenos pedaços, né? Em pequenos grãos. Mas aí, professora, qual é a composição? Como é que, o que que é a composição do solo? Se eu quero plantar, se eu quero fazer uma horta, alguma coisa, o que que eu preciso? Quer dizer que eu só posso em qualquer lugar? Ah, eu chego e eu faço, eu faço a minha plantação? Não, gente, olha só, nós precisamos saber da composição do solo. E aí, olha só, na camada mais superficial do solo, né? É rico em matéria orgânica, matéria orgânica, que é onde se encontra mais vida. E à medida que as camadas se distanciam da superfície, olha aqui a superfície, tá? Conforme vai se distanciando da superfície, elas se tornam, o que? Gradualmente mais pobres em matéria orgânica e mais ricas em minerais, tá? Em minerais. Lembra do húmus aí, gente? Olha só, o húmero, o húmero é o húmus, ele é a matéria orgânica depositada no solo. Por exemplo, eu posso falar aí de restos de comidas, de restos de madeira na floresta. A floresta, quando ela cai assim, quando cai uma árvore, aquele material, ele se decompõe, né? Então, tudo que tem de bom na árvore vai para o solo. Vocês sabiam disso? Então, gente, o húmero, na composição do solo, é rico aí em matéria orgânica, ó. Na camada superficial, fica em húmus, encontram-se quem? As minhocas e grande diversidade de outros seres vivos. O que eu encontro, gente, aí no solo? Nós podemos encontrar formigas, a minhoca, olha aí a minhoca, que nós podemos encontrar. Então, na camada superficial, que é rica em húmus, nós podemos encontrar diversidades, grandes diversidades de seres vivos. Além da matéria orgânica, o que mais será que nós podemos encontrar? Gente, olha só, aqui nós podemos, nós temos, qual a composição também do solo? O que nós podemos encontrar? Fungos, larva de besouro, a minhoca, como já falei, a formiga. Nós encontramos também bactérias, tatuzinho, larvas, milípedes, centopeia, caramujo, orelha de pau. Gente, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Ah, eu já vi, mas eu não sabia o que era isso, orelha de pau. E lesma aqui, ó, essa diversidade aqui é o que nós podemos encontrar no solo. Faz parte aí da composição do solo. E outra coisa, gente, vocês sabiam também que nós, além dos minerais, nós encontramos água e ar? Pois é, olha, o solo, ele contém água, ar e grãos. Água e grãos. Além aí da matéria orgânica, né, ele contém água, ar e grãos. Os grãos aí nós podemos citar, como exemplo, areia, argila, tá? Então, como é que o solo funciona, gente? O solo funciona como uma esponja e nele há poros pequenos, que são aqueles pequenos buracos. Se você observar, gente, você vai verificar. Se você chegar em uma área aí, porque, assim, hoje em dia, eles colocam, assim, muito cimento, essas coisas, em quintais, né? Mas você que tem um quintal, um quintal que você não foi jogado cimento, não foi trabalhado, você pode verificar lá no seu quintal que você vai perceber que ele contém aí pequenos buracos, que aí se concentram água e ar. Que as plantas e os outros seres vivos, né, respectivamente, eles bebem e respiram, isso mesmo. E aqui, gente, olha só, bem aqui do lado, tem os exemplos das formas que nós podemos encontrar o solo, das formas do que nós podemos retirar do solo também. Podemos fazer implantações, tá? Aqui, ó, o solo rachado, né, seco. Aquele solo que você quase não vê chuva, ó. Quando você verificar o solo rachado, assim, é porque existe muita, muita ausência de chuva. Então, olha só, entre 20% e 30% você encontra a água. Entre 20% e 30% você encontra também a água. Os minerais, olha só, 45% e somente aí entre 5% são as matérias orgânicas, tá? É o famoso humus. Olha só, deixa eu só ler aqui pra vocês a parte do saiba mais, ó. Após sucessivas colheitas, o solo utilizado para o plantio pode se tornar carente de sais minerais e de outros nutrientes. Os agricultores costumam utilizar adubos naturais ou industriais para melhorar a qualificação do solo e garantir uma boa plantação. Um dos melhores adubos orgânicos que existem é quem? O humus, produzido pela ação de fungos e bactérias do solo. Durante a decomposição dos seres vivos. Decomposição, uma árvore, animais também, tá? Eles são materiais aí que se decompõem. Então, viram adubo natural. As minhocas também participam da formação do humus. Humus de minhoca. Este animal se alimenta do solo e suas fezes, isso mesmo, o cocô da minhoca, acabam sendo enriquecidas com nutrientes. Além disso, ao se locomoterem, misturam o humus ao solo e abrem túneis para a entrada de ar e água, que são utilizados pelas raízes das plantas, o que promove a umidade e a aeração do solo, tornando o quê? A terra fofa. Isso mesmo, o cocôzinho lá da minhoca, gente, vira adubo. Vocês sabiam o que cocô de boi, de vaca, de boi também vira adubo? Isso mesmo, eles deixam passar um tempo para aquilo secar, para sair a urina do cocô. E aí, aquilo daí vai ficar rico em nutrientes. E a maior parte, isso mesmo, das hortaliças, das coisas que são plantadas, da nossa alimentação que é plantada, é preciso adubo, ou eles usam o adubo natural, tá? Que é esse aí, isso mesmo, cocô de minhoca, de boi, de vaca, de tudo o que possa ser adubado. Casca de frutas também, gente, vira adubo. Casca de banana aí, pode jogar. Restos de comida também vira adubo, por um tempo aí, vai virar adubo. Então, esse aí é o chamado adubo, adubo orgânico, esse que não tem nenhum tipo de produto industrial. Já o produto industrial também é muito utilizado, né? Mas os mais saudáveis mesmo são o adubo, o adubo orgânico, que é esse aí bem criado aí pela natureza, tá? Então, na página 78 do nosso livro de ciências, nós temos aí os tipos de solo, tá? Eles podem ser classificados aí de diversas maneiras. As mais comuns são aí, olha só, o solo arenoso e o solo argiloso, olha, o que é o argiloso, né, gente? Argila, logo já fala, olha só. Alguns fatores fazem com que os solos sejam diferentes uns, dois, outros. O clima e o relevo da região, onde ele está. Por exemplo, gente, um solo rico em argila, né? Com certeza aí, com certeza, ele parece um solo assim, mas é de seca, né? Que quase não tem chuva. Então, depende muito da região, muito mesmo da região, o tipo de clima, o tipo de relevo, que aí, o solo, você pode ter um solo mais rico em nutrientes ou até um solo mais pobre em nutrientes, né? Então, olha só, o tipo de rocha que o formou e a quantidade de material orgânico presente nele ajudam a determinar que tipo de solo teremos ali. E aí, olha só, o solo arenoso, que é aquele solo rico em areia, que é o primeiro, olha só. É pobre em nutrientes. Os espaços formados entre os grãos de areia faz com que esse seja um solo muito permeável e, consequentemente, o que? Secou, tá? Ele é um solo claro e poroso, gente, tá? As partículas de areia, elas são o que? Relativamente grandes e aí há muito espaço entre elas. Então, por isso, a água, ela passa aí com mais frequência, é bem melhor para ela passar. A água, ela se infiltra aí rapidamente, tá? E ela vai acumular onde? Aí nas camadas mais profundas, tá? Tornando-se, tornando aí seco e pobre em nutrientes. Então, mais uma vez, o solo, o solo rico em areia, que é chamado aí de solo arenoso, tá? O solo arenoso, ele é pobre em nutrientes. Então, se você quer aí fazer, plantar as coisas, com certeza não vai ser num solo arenoso. Lógico que tem plantas, sim, adaptadas, que são, que aí eu posso, que nascem nesses solos, né? E o solo, tá? Por exemplo, existem aí que eu posso falar do solo, das plantas que podem ser cultivadas em solo arenoso. Então, é aí o exemplo dos cajueiros e os coqueiros, eles se adaptam muito bem a esse solo, a esse solo arenoso. E aí o solo argiloso, que é esse aqui, ó, solo rico em argila. Ele é formado aí por uma grande quantidade de argila do que outros materiais, como o exemplo aí da areia. Pode apresentar diferentes colorações, como vermelha, cinzenta ou branca. E dizem aí, né, que a argila, ela faz muito bem pra pele, a argila branca. Aí eu, inclusive, já peguei a argila e já passei no rosto. E realmente, não fiquei bonita não, né? Mas, não tem problema não, mas a pele ficou bem limpinha, ficou bem macia mesmo. Então, é um solo aí pouco permeável. Por que, gente? Porque as partículas, as partículas, as partículas de argila são muito pequenas. E não há entre, e não há espaço entre elas, dificultando o escoamento da água. Ao reter a água, o solo argiloso forma barro. E na ausência de chuva, ele pode rachar, que é o caso aqui da nossa imagem. A ausência de chuva, o solo, o solo aí ficou, ele rachou, né? É uma característica aí do solo argiloso, tá, gente? Como esse solo fica muito encharcado, quando chove e bastante duro, quando está seco, algumas plantas, elas não conseguem se desenvolver. Outras, com certeza, conseguem, tá? Que é o caso aí do café, né? Da planta aí do café, o cafeiro. Aí vem, olha só, o cajueiro é uma planta que se desenvolve bem em solos arenosos. E a lavoura de café, ela se desenvolve em solo argiloso. Então, ó, você tem, está em um solo, que o solo tem arenoso, planta caju e planta coco. É ruim que o coco demora demais para crescer. Mas, o solo rico aí em argila, ele também tem um, dois problemas, né? Então, o que é bom plantar em solo argiloso é café. Aí nós temos, ó, o solo rico em humus. E o que que é o solo rico em humus? É o que é aquele em que é chamado em alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo é muito rico em nutrientes, pois contém grande concentração de material orgânico. Eu tenho certeza, muita certeza, que vocês já viram alguém ou em alguns lugares vendendo terra preta. É, isso mesmo, terra preta. A terra preta, ela serve justamente para isso. Você que quer trabalhar, você que trabalha com agricultura, A pessoa que trabalha, que gosta de plantas, muitas, ter muitas plantas em casa, de vez em quando ela está mexendo ali, trocando a terra, coloca uma, coloca terra preta. Sempre está aí, é, modificando, né? Justamente para dar vida à planta. Então, e o outro tipo de solo é o solo rico em calcário. Tem muitas partículas rochosas em sua composição, o que faz dele um solo também bastante permeável. Aí igual a areia, né? Aqui os grãos do calcário são muito maiores do que o da areia. E aí ele torna-se também permeável e seco. Como é, gente, que vai acumular água aí? Não tem como ficar acumulando água no calcário, né? Só se você colocar dentro de uma vasilha e põe o calcário lá dentro aí, você consegue acumular água. Mas se não, a água, ela infiltra muito bem aí, vai para as outras camadas. E aí o que acontece é muito pobre em nutrientes. E é isso aí que vai acontecer com o solo rico em calcário. Esses dois, esses dois aqui, ele não fala especificamente no livro de vocês, tá? Mas eu coloquei aqui só para vocês terem uma base. Vamos lá. A aula de hoje é referente à página 76 a 81, tá? E vocês irão responder a atividade da página 80 e 81, gente. Então, deixa eu só verificar uma coisa aqui. E a página 80 e 81. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai responder o pesquisando no seu caderno, tá? Não precisa, sei, pelo amor de Deus, não vai fazer três laudos de pesquisando, não. Faz aí umas 15 linhas, mais ou menos, sobre o pesquisando, tá? Faz aí só uma pequena pesquisa, tá? E aí vocês irão responder a página 80 e 81. Quais são os quatro principais componentes do solo? Aí você vai me dizer quais são os componentes. A segunda questão, gente, vocês irão enumerar, tá? Usar números 1, 2, 3, 4, conforme for, tá? Usando aí as etapas de formação do solo. Primeiro acontece o quê? Segundo acontece o quê? Então, você vai colocar realmente dentro desses quadradinhos. Aí você vai colocar o número 1. O que acontece primeiro? Aí você vai colocar o número 1, ok? Pinte as camadas do solo na ilustração abaixo. Aí você vai pintar de vermelho a camada mais rica, que é a que tem matéria orgânica, né? E de azul a que mais se assemelha à rocha mãe. Em seguida, complete a frase. Então, a quarta questão, você vai, olha, identifique se as características a seguir correspondem ao solo arenoso, de areia, ou solo argiloso, que é de argila. E aí você vai escrever 1 para arenoso e 2 para argiloso. E a quinta questão, no quadro a seguir, faça esquemas que mostrem os espaços entre os grãos de areia nos solos, tá, gente? O que é que vocês, no solo arenoso, o que é que você vai desenhar? Você vai tentar desenhar a areia, né? Os grãos de areia. E no solo argiloso, você vai tentar desenhar aí os grãos arenosos. Nos grãos aí, a parte argiloso, o que é que você imagina, tá? Então, vamos lá, vamos passar para a próxima matéria. E a nossa próxima matéria é sobre matemática. Isso mesmo, matemática, olha. Então, eu preciso que vocês coloquem o livro de vocês na página 99, tá, gente? E o nosso assunto de hoje é sobre divisores de um número natural. Nós já falamos sobre os múltiplos de um número natural, né? Quando você vai aí multiplicando e ele é infinito, tá? Já os divisores, gente, como é que eu tenho, como é que eu posso trabalhar com um divisor de um número natural? Tá, um número, ele é divisor de outro, se a divisão desse outro for exata, se o resto for igual a zero, tá? Vocês vão já entender o que eu acabei de falar, o que eu acabei de ler. Olha só, gente, eu só posso dizer se um número, ele é divisível por outro número, se aquela minha divisão for exata. Entenderam? Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho o resto zero igual a zero. Então, só é divisível, só é divisível, se o meu resto for zero. Aqui nós temos dois exemplos, que é o exemplo do livro de vocês. Olha só. Doze dividido para três é igual a quatro, porque quatro vezes três é igual a doze. Então, eu tenho o quê? Eu tenho o resto zero, eu tenho uma divisão exata aqui, tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu posso dizer que doze é divisível sim por três. Por que é divisível sim por três? Porque, gente, eu tenho um número que eu multiplico por três e que vai dar o quê? Exatamente doze. Então, eu posso dizer sim que doze é divisível por três. Por que, olha só, doze é divisível por três, porque se eu dividir doze para três é igual a quatro. Meu resto é o quê? Zero. Olha, prestem atenção. Doze é divisível tanto por três e tanto por, quanto por quatro também. Porque se você dividir doze para quatro, você vai ter três. Então, doze é divisível por três e é divisível por quatro. Agora, aqui, o nosso segundo exemplo. Acontece assim. Doze é divisível por cinco? Não. Não é. Vocês sabem por quê? Porque se eu dividir doze dividido para cinco, dois. Por quê? Eu tenho algum número que eu multiplique por cinco e que vai dar doze? Também não. Não tenho. Eu tenho um que chegar perto dele. Então, dois vezes cinco igual a dez. E olha o meu resto aqui, gente. O meu resto é dois. Eu tenho uma divisão não exata. Então, bebê, isso aqui, doze dividido para cinco? Não. Você pode resolver. Mas doze não é divisível por cinco, tá? Doze não é divisível por cinco. Então, professor, olha só. Dizemos que o número é divisor de outro número quando a divisão for o quê? Exata. A divisão é não exata, então já era. Não é. Não posso dizer que é divisível, tá? Olha só. Nós temos os números um, dois, quatro, cinco, dez e vinte. Vocês sabiam que todos esses números que eu falei, eles são divisores de vinte? São divisores de vinte, gente. Por que, olha só, dividindo vinte por qualquer um desses números, o resto vai ser zero. Você pode ter certeza disso. Olha aí. Vinte dividido por quatro, cinco. Cinco vezes quatro, vinte. Então, o meu resto é zero. Eu coloquei aqui para vocês, olha só. Vinte dividido para quatro, cinco. Cinco vezes quatro, zero. Então, aqui, ó, vinte é divisível por quatro e divisível por cinco. Vinte também é divisível por dez. Por quê? Vinte dividido para dez é igual a dois. E se eu multiplicar, ó, dois vezes dez, nada. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma divisão exata. Então, vinte é divisível por dez e vinte é divisível por dois. E olha como é que eu vou representar a minha divisão, tá? Eu vou já explicar por que que não tem o reticências. É diferente dos múltiplos, gente. Ó, aqui, ó, na minha representação do meu conjunto, eu não coloquei reticências. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu coloco D maiúsculo, entre parênteses o quatro, porque aqui eu poderia estar representando o quatro, tá? Um conjunto do quatro. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, assim, sucessivamente. Gente, olha só. Sabe o que aconteceu aqui? Aqui, não era quatro, tá? É vinte, vinte, vinte. Deixa eu só ver aqui só se eu consigo colocar. Geralmente, não dá muito certo, não, mas eu vou só tentar, tá bom? Então, aqui, aqui, era o vinte. Eu não sei por que que eu coloquei quatro. Nunca vi, né? Não coloquei, não é quadro, tá, gente? É vinte, era o exemplo do vinte, o conjunto do vinte. Então, vamos lá. Deixa eu só verificar aqui. Passando aqui pra vocês. Olha só. Eu não coloquei a reticências, tá, gente? Por quê? Porque os divisores, ele é finito, tá? O que que quer dizer finito, gente? Quer dizer, quer dizer que o meu divisor, olha só, quer dizer que o meu divisor, ele vai ter fim, tá? Ele vai ter fim. Então, gente, olha só, se ele vai ter fim, eu não posso colocar o quê? As reticências, tá? Eu não posso colocar as reticências. Então, vamos lá. Olha só. Nenhum número é divisível por zero. Não tenho. Não, não, não. Nenhum número é divisível por zero. O menor divisor de um número é um. Todo número é divisível por um, tá, gente? Todo número é divisível por um. O maior divisor de um número é ele mesmo. E ele vai finalizar ali, gente, tá? Ele vai finalizar ali. Então, eu começo o meu divisível por um e finalizo nele mesmo, tá? Aqui, ó. O um é divisor de todos os números, beleza? Já li pra vocês. Qualquer número inteiro, não nulo, é divisor de si próprio, quer dizer aí, com exceção do zero, tá? Com exceção do zero. Aqui, olha só. Eu tenho o conjunto do doze, tá? Doze é divisível por um. Doze é divisível por dois. É divisível por três. É divisível por quatro. É divisível por seis. E é divisível por ele mesmo, tá? Então, é dessa forma que nós fazemos a divisão de um número natural, ok? Então, vamos continuar agora e estudar sobre os critérios de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade. É só uma, é só a continuação do assunto, tá? E aí, vocês, nós iremos, vocês irão colocar aí na página 102, que é só a continuação dos divisores de um número natural, tá? Olha só, nós já sabemos que um número, ele é divisível por outro quando a divisão for exata, tá? E é assim, professora. Mas como assim que eu sei que o número, ele é divisível por dois? Ó, eu sei que um número é divisível por dois quando o último, o último dígito é par, tá? Vocês conhecem os números pares, né? Mas aí, professora, quando eu sei que um número é divisível por três, quando a soma dos dígitos é múltipla de três? Eu vou ler isso aqui pra vocês e eu coloquei alguns exemplos aí no próximo slide pra vocês verificarem, tá? Então, quando eu sei que um número é divisível por quatro, o número formado pelos dois últimos dígitos, ele deve ser divisível por quatro, tá? Os dois últimos números, se eles foram divisíveis por quatro, aí sim eu sei que esse número é divisível por quatro. Cinco, quando o último dígito é cinco ou zero? É somente esses, tá? Eu sei quando um número é divisível por cinco, quando ou ele termina em cinco ou ele termina em zero. Por exemplo, trinta, eu sei que é divisível por cinco, porque terminou em zero, né? Quarenta e cinco, eu sei que é um número divisível por cinco, porque terminou em cinco. Olha só, o sete, gente, bem aqui, ó, o sete ele não tem uma regra simples, tá? O seis, ele é divisível por dois e por três ao mesmo tempo. Eu sei que o número é divisível por seis, quando ele for também divisível por dois e por três ao mesmo tempo. O oito, quando é divisível por oito? O número formado pelos três últimos dígitos, ele é divisível por oito. E o nove, a soma dos dígitos é múltiplo de nove. Eu vou já mostrar o exemplo desse nove aqui, tá? E o dez, quando o último dígito é zero. Isso mesmo, toda vez que você for realizar uma divisão e lá no final do meu número, meu último dígito for zero, eu sei que aquele número também é dividido por dez, tá? Aqui, ó, o exemplo do três que eu acabei de explicar. É divisível por três quando a soma de seus algarismos é um número divisível por três. Como assim, professora? Por exemplo, eu tenho seiscentos e vinte e sete e eu quero saber se ele é divisível por três. Eu preciso somar isso aqui, olha só. Seis mais dois mais sete. Ó, seis mais dois, oito. Oito mais sete, quinze. E aí, quinze não é divisível por três? Então, eu sei que seiscentos e vinte e sete aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser divisível por três. Por quê? Eu somei os três dígitos e o meu resultado é igual a quinze. Então, eu sei que ele vai ser divisível por três, ó. Nós temos aqui, até coloquei pra vocês, ó. Quinze dividido por três é igual a cinco e é uma divisão exata. Essa aí foi a divisão do três, um número divisível por três. Esse próximo exemplo, ó, é divisível por nove. Quando a soma de seus algarismos é um número divisível por nove. É a mesma coisa do três, tá, gente? Aqui, eu preciso somar. Olha só, eu tenho dois mil trezentos e quarenta e nove. Ele é divisível por nove. Por quê? Esse é o seu adicional, ó. Dois mais três, cinco. Cinco mais quatro, nove. Nove mais nove, dezoito. Então, dezoito não é dividido pra nove? Até coloquei, ó. Dezoito dividido para nove é igual a dois. E aqui eu tenho uma divisão exata, tá? Aqui eu tenho uma divisão exata. Então, vamos lá, ó. Critério de divisibilidade por três. Já até expliquei pra vocês, mas aí eu vou voltar, ó. Se a soma dos seus algarismos for um múltiplo de três. Aqui, ó, somou, deu vinte e sete. Vinte e sete é múltiplo de três. A mesma coisa, ó, aqui eu tenho dois mil cento e cinquenta e um, somei, adicionei eles. O meu resultado é nove. E nove é o quê? Nove é múltiplo de três. E agora nós temos, ó, critério de divisibilidade por quatro. Se os dois últimos algarismos também forem zero, é mais fácil. Se ele for zero, eu posso dividi-lo por quatro. E se os seus dois últimos algarismos também forem um número múltiplo de quatro? Ó, se eu multiplicar quatro vezes quatro, é dezesseis. Então, olha só, eu sei que aqui eu tenho dezesseis. Então, dezesseis é múltiplo de quatro. Então, aqui eu vou conseguir dividir por quatro. Critério de divisibilidade por seis. Se o número é divisível por dois e divisível por três, tá? Olha só, trinta, tanto é divisível por três, tá, gente? Olha só, ele é divisível por três e também é divisível por dois, né? Seis é par, aí, olha só, é divisível por dois. Então, isso aqui a gente tem que se atentar mais quando nós formos fazer uma divisão. Aí você não sabe por qual número você começa, né? Então, vamos lá. Critérios de divisibilidade por nove. Olha só, por nove. É a mesma regra do três. Eu preciso adicionar, aí eu tenho que ver se o meu vinte e sete é múltiplo de nove. Ó, o dezoito é múltiplo de nove também, gente. Então, aqui é bem simples esses critérios de divisibilidade. Isso mesmo, então vamos lá, olha só. A nossa aula de hoje, aula de matemática, foi das páginas noventa e nove, tá? Divisores de um número natural. E aí você irá responder, tá? Das páginas 101, da página 104 e 105, são as páginas que vocês irão responder. 101 é referente aos divisores do número, de um número natural, tá? E aqui na 103 até a 103, não, a 104 e 105 é referente ao critério de divisibilidade, tá? Então, vamos encerrar a nossa aula, a nossa aula de hoje, aula de matemática e ciências, tá? Gente, beijos, fiquem bem.